Música Eu sou a professora Cláudia Guerra, diretora do Departamento de Políticas Afirmativas aqui da Proeste. Vocês estão vendo aqui onde nós ficamos. Aqui é o bloco da reitoria, onde funciona toda a parte administrativa da UFAM. Venham comigo! Música Aqui é onde se situa a Proeste. A Proeste está no segundo andar. Nós temos duas formas de chegar até o segundo andar. Nós temos pela escada ou temos pelo elevador. Vamos subir pela escada? Música Aqui é onde eu fico, o Departamento de Políticas Afirmativas. Venham comigo! Música O Departamento de Políticas Afirmativas, ele atende e garante a população em vulnerabilidade da Universidade, que ela tem acesso aos programas, projetos sociais que a Proeste tem. Então nós temos hoje, nós somos cinco departamentos, todos interligados, fazendo com que a pró-reitoria de extensão, ela atenda não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade de fora. Durante a pandemia, o Departamento de Políticas Afirmativas, nós atendemos populações distintas, como os indígenas, como a população de surdos do Amazonas, e foi um aprendizado, um aprendizado de como nós podemos ser bons no momento de tanta fragilidade que todos nós estávamos. Agora que vocês já conheceram o Departamento de Políticas Afirmativas, vocês vão conhecer outro departamento com a diretora, professora Irlane, professora Irlane Maia, que vai levá-los a conhecer o Departamento de Avaliação da Proeste. Obrigada, professora Cláudia. Eu vou agora apresentar o Departamento de Avaliação das Ações de Extensão. Esse departamento, ele tem uma missão fundamental que é planejar, executar e acompanhar, monitorar e avaliar as ações de extensão. Dentro do departamento, é claro, dentro da Proreitoria de Extensão, nós temos uma estrutura muito importante, muito significativa para o DEC, que são os COMEX, que são os comitês de avaliação dos nossos editais e, é claro, também dos nossos relatórios. E quando os professores coordenadores de propostas das ações, seja PAS, PBEX, Programas, Ligas, PAREC, eles finalizam essas ações, eles entregam um relatório. E esse relatório, ele visa justamente traçar toda uma realidade da execução dessas atividades. E é a partir desses dados que o DEC se debruça, para que a gente possa trazer, e é claro, dentro dessa avaliação, a gente atuar com os nossos indicadores auditáveis. Bom, agora eu vou apresentar a professora Nazaré, diretora do Departamento de Programas de Extensão. A principal função do departamento é gerir essas demandas de extensão. Aqui, nós administramos as propostas que vêm dos programas, o PAREC, as Ligas, o PBEX e o PASSE. A gente já vai sentar para fazer os novos editais. E também estamos vendo a essencialidade dos COMEX, porque está mudando muito, né? Os COMEX, o que é o COMEX? São as comissões que avaliam as propostas de projetos dos professores, as propostas, né? Que vão acontecer ao longo do ano. E também uma das nossas metas é atualizar e elaborar todas as resoluções das nossas atividades curriculares. Bem, depois de todas as informações que nós passamos para vocês sobre o DEPROEX, né? Eu espero ter passado de forma bem clara. Eu vou apresentar agora para vocês a nossa amiga Débora, que vai responder todas as informações possíveis sobre o departamento, o DARPEX. Obrigada, Nazaré. Vamos lá comigo, então? Vamos agora conhecer um pouco do DARPEX, Departamento de Articulação das Ações de Extensão. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa sala. A gente trabalha principalmente com projetos que não fazem uso do orçamento da universidade. A nossa diretoria, ela consta com duas modalidades de projetos. Uma é a modalidade custo restrito, que é uma modalidade que ela não vai usar nenhum tipo de recurso financeiro para a sua execução. É aquela modalidade em que o professor, ele quer certificar os alunos, mas ele não vai precisar de banner, ele não vai precisar comprar material, porque tudo o que ele precisa ele já tem. A outra modalidade, que é o autossustentável, que é o projeto que faz captação de recurso externo à universidade. Essa captação é feita através de editais externos, através de parceria com empresas e também através de cobrança de GRU, cobrança de matrícula, cobrança de inscrição. O nosso departamento, ele é responsável por orientar os professores a respeito desses processos, como funciona a legislação, quais são os trâmites. Tudo isso, porque como envolve recurso externo, então ele vai dar, ele vai ter um caminho um pouco maior do que um projeto que ele passa apenas por dentro da Proeste. Eu sou o Guaraciaba Tupinambá, diretor do Departamento de Cultura e Produção de Imagem da Projetoria de Extensão da UFOP. voltado para a produção e difusão audiovisual, mais especificamente ser a gestora da TV universitária, seja no cabo, através da Claro Digital em Manaus, seja principalmente através de duas plataformas, que é a página do Facebook e o canal do YouTube. A TV universitária, a nosso ver, deve ser a janela de exibição e de produção do que se faz de produção científica, cultural, acadêmica, tanto da própria universidade como das parceiras das outras universidades. A nossa compreensão, e que já foi documentada junto à Proreitoria, é de que o Departamento de Cultura e Produção de Imagem, ele deve ter três principais papéis. O papel como produtor audiovisual, como exibidor audiovisual e como formador audiovisual. Na perspectiva da formação audiovisual, nós estamos num processo de implantação do núcleo de produção digital junto à Secretaria do Audiovisual. Nos próximos 180 dias, devemos ter esse núcleo implantado dentro da UFAM, se constituindo efetivamente numa escola de produção digital. Os principais objetivos da Proreitoria de Extensão, neste retorno, a partir do primeiro semestre letivo de 2021, ano civil 2022, ele está galgado em três grandes objetivos. O primeiro objetivo é, de fato, criarmos as condições objetivas e as condições necessárias para a inserção da extensão nos currículos de todos os planos pedagógicos dos cursos de graduação. Isso significa o quê? Isso significa que a extensão, ela estará, sob o ponto de vista de conteúdo curricular, no histórico de cada aluno desta universidade. O segundo grande objetivo é, afinal de contas, aumentarmos, tanto sob o ponto de vista quantitativo, quanto sob o ponto de vista qualitativo, as nossas ações de extensão. Então, nesse sentido, a gente precisa aumentar as nossas dotações orçamentárias para a extensão, bem como estabelecer parcerias com a iniciativa privada, com os demais órgãos públicos, para que a gente tenha dotações orçamentárias mais adequadas para fazer frente às profundas demandas de extensão da Universidade Federal do Amazonas. E um terceiro grande objetivo é que nós vamos fazer a atualização de todas as resoluções da pró-reitoria de extensão, no sentido de quê? No sentido de enxugar os fluxos, no sentido do melhor atendimento, no sentido da simplificação, mas uma simplificação que exalte cada vez mais a eficiência e a eficácia da atividade, enfim, que é a execução das ações de extensão. A minha palavra para que o estudante que chega, que vem agora para as presenciais, é que aproveite cada momento que a Universidade tem, para que você se torne um cidadão que realmente vai fazer a diferença no futuro. Feliz retorno para quem está retornando e boas-vindas àqueles que estão adentrando pela primeira vez a nossa Universidade. A todos um retorno saudável à atividade acadêmica e estamos de portas abertas para atender a comunidade nas suas demandas do audiovisual. Então sejam todos muito bem-vindos e que possamos juntos enfrentar mais esse desafio aí que está posto para a gente nesse ano de 2022. Queremos dizer que a Universidade, ela é um conjunto de ações. Você não está aqui só para estudar, você está aqui também para fazer pesquisa e para fazer extensão. E nós estamos aqui para ajudar você. As portas da Pró-Reitoria de Extensão estão abertas sob o ponto de vista literal e sob o ponto de vista figurado para todos aqueles que queiram fazer extensão e desejosos de fazer extensão. Meu muito obrigado.